O nosso Deus é aquele que faz a gente passear no meio da tempestade Aleluia! Glorifique ao Senhor comigo Louve a Deus Quero ouvir você cantar O vento assuprar O céu escurecer O mar revolto está Aonde estás, meu Deus? Aonde estás, meu Deus? Aonde estás, meu Deus? Parece até que tudo já chegou ao fim Mas olha então Em minha direção No meio deste mar Um homem a andar Olha só Ele não afunda, não Ele não afunda, não E na tempestade Ele começa a passear Te ordeno o mar Em nome de Jesus Pra te acalmar Eu sou Jesus O todo poderoso O filho de Jeová Quero ouvir! Quem me anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda, mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Que a vida te não vai te ajudar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda, mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Que a vida te não vai te ajudar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Se no barco está E tempestade há É só clamar com fé Jesus de Nazaré E Ele vem então Segura a sua mão E te faz Na tempestade Passear Te ordeno o mar Ordeno em nome de Jesus Pra te acalmar Pra te acalmar Aleluia Eu sou Jesus O Filho de Deus O Filho de Jeová Canta bonito Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda, mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Que a vida te não vai te ajudar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Aleluia Assim comigo, ó Jesus merece Ele é tudo pra nós Aleluia Deus abençoe a sua vida, querido Olha o milagre de Deus aí pra você Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda, mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Que a vida te não vai segurar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Ele anda pra lá e pra cá E caminha no meio do mar É mais forte que a onda, mais forte É aquele que vai te ajudar Aonde está o Senhor Criador Que a vida te não vai segurar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Ele pisa onde não tem chão E caminha no ar Deus te abençoe Deus te abençoe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto